Teve outro sequestro aqui que foi num navio. Amy Bradley. Amy Bradley. Cara, esse é aqueles casos não solucionados. Muito misteriosos. Porque uma menina sumiu do navio. Ela estava numa festa com a família. O irmão, o pai e a mãe. O pai viu ela às cinco da manhã na sacada do quarto deles, do navio. E às seis escuta a porta batendo. Só que aí ela era muito comunicativa com a família. Não se atrasava pra nada das viagens. E começou a se atrasar pra sair. No café da manhã era pra sair pra visitar Aruba. Alguma coisa assim. Foi no Caribe. E aí sumiu mesmo. Não apareceu mais. E aí começaram a investigar. Começaram a desconfiar de um cara que ela estava paquerando na noite anterior. Um tal de Yellow. E aí tem umas imagens com ele que ela estava dançando. Essa menina sumiu mesmo. E com o passar dos anos, algumas testemunhas começaram a achar que viram ela. Porque teve pessoa que dizia assim. Ela em das enterias. Sumiu provavelmente por tráfico humano. De seteria. Dizendo que queria pedir ajuda. Mas pedia ajuda de maneira disfarçada. Porque tem as pessoas que ficam olhando. Teve uma outra senhora que se encontrou com ela no banheiro. Ela estava na cabine e escutou Amy entrando e alguém gritando assim lá de fora. Se arrume porque o cliente chega às 11. Alguma coisa assim. Foi uma coisa bruta. E aí quando essa mulher abriu a porta. E aí viu a outra mulher no banheiro chorando. Parece que ela falou assim. Eu sou a Amy. Eu sou a Amy Bradley. Alguma coisa assim. Só que essa mulher não sabia quem era a Amy. E aí ela foi embora. E semanas ou meses depois. Numa revista ela viu a Amy Bradley. E a foto que estava lá era muito parecida da mulher. E aí foi que ela foi com a polícia e fez um retrato falado. Foi por conta de... Acharam também em sites de acompanhantes. Uma mulher muito parecida com ela. Você dá até... Eu acho que essa foto é dela. O cabelo é totalmente diferente. O cabelo está bagaçado. Mas você vê o nariz. O traço. O traço do olho. O rosto. Parece muito com ela. Então juntando essas testemunhas. Essas evidências. Eu acredito que ela foi traficada. Foi escolhida. Muito bonita. Olhos verdes. Cabelo liso. Antes não na foto que estava. Foi traficada. Mas como é que se tira alguém de dentro de um navio? Cara. Não dá para saber. A situação daquela época. São Miguel Fandreca da 90. Não se vistoriava caixas de tripulantes. De banda que entrava e saía. Entendeu? E eles entravam com muitas caixas grandes. Pode ser que ela tenha saído. Em alguma caixa. Tenha sido dopada. Teve gente que no navio viu que ela de manhã estava tomando uma bebida preta. E a testemunha falou assim. Eu não sei se era Coca-Cola. Não sei se era café. Eu não sei se era uma bebida escura. Mas eu sei que era preta. Só estou nessa informação porque pode ser alguma coisa. Será que tem alguma coisa na bebida? Não dá para saber. Ela pode ter dormido. Pode ter colocado ela em algum lugar. A chance dela nem ter saído do navio. Ter morrido lá. Caído no mar. Existe essa possibilidade. Muita gente acredita que todas essas testemunhas e evidências estão confusas. E que ela pode ter caído. Mas como? Ninguém ouviu ninguém gritando. Porque navio de cruzeiro não é um navio de um andar. São nove andares. Oito andares. Tinha mais de 900 quartos naquele navio. Então alguém que cai ia no mínimo gritar. Foi seis horas da manhã. Então dos quartos provavelmente em algum andar tinha alguém que ia escutar. Gritando, entendeu? Não posso rir não. Não pode rir porque... Não posso rir. É uma coisa séria. E aí, gostou? Para ver o vídeo desse caso completo no Arquivo Mistério, clique aqui no primeiro link da descrição. que estreitos um link na descrição. E aí, gostou?